Tsunami Eu tenho medo, vai me partir a alma sem teus beijos Em mil pedaços meu coração já está Não vê que seu orgulho vai nos separar Eu não posso viver sem teu amor Vida minha, vida minha Não vou sobreviver sem teu calor Me perdoar, me perdoar Eu não posso viver sem teu amor Vida minha, vida minha Não vou sobreviver sem teu calor Sem te morreria Já não sei o que mereço Tua ausência, não se impresso Não foi minha intenção te fazer sofrer assim Te peço por favor, tem pena de mim Eu não posso viver sem teu amor Vida minha, vida minha Não vou sobreviver sem teu calor Me perdoar, me perdoar Eu não posso viver sem teu amor Vida minha, vida minha Não vou sobreviver sem teu calor Sem te morreria Oh, 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 oh Que me perdoar, me perdoar Eu não posso viver sem teu calor Não vou sobreviver sem teu amor Sem te morreria Eu não posso sobreviver sem teu amor Filania Não vou sobreviver sem teu amor Me perdoar Eu não posso sobreviver sem teu amor Filania Não vou sobreviver sem teu amor Filania